Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecendo a presença do nosso presidente, o desmagador Eladio Torre de Rocha, que vem aqui dar a sua contribuição para mais uma ação da Escola Judiciária Eleitoral. Na realidade, são duas ações, e que demonstra o seu espírito de nos auxiliar no processo de levar a escola a todos os nossos rincões aqui, seja no nosso concurso fotográfico, seja no nosso concurso, segunda edição do nosso concurso de redação. Também agradecer a presença do juiz Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, que é o nosso diretor, integrante do pleno e diretor da nossa escola, e também do doutor Sérgio Manuel Martins, que é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral. De maneira bem informal, nós estamos aqui, primeiro agradecendo a presença de todos vocês, que são os grandes homenageados hoje, seja a própria pessoa, seja o seu familiar, porque aqui nós teremos a cerimônia de premiação e certificação do primeiro concurso cultural fotográfico, que é destinado, é um evento interno da Justiça Eleitoral, e também do segundo concurso de redação que a escola promove. E, dessa forma, eu passo a palavra ao doutor Marcelo, para que ele faça a saudação. Obrigado, Gonçalo. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a todos, aos senhores e as senhoras, agradecer também a presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal, da embaixadora lá de Torre Rocha, do nosso coordenador, diretor-geral do Tribunal, e dizer que o fim último da escola se realiza hoje de uma forma bastante intensa. Nós vemos aqui jovens, estudantes, senhores familiares, participando do processo de votação, enaltecendo a importância do regime democrático e da participação efetiva de todos. É importante dizer que é preciso que nós coloquemos as mãos em nossas consciências e paremos de olhar ao lado, paremos de olhar a necessidade do Estado, a necessidade de alterações legislativas. A mudança em nosso país vai se dar quando o conteúdo de cada uma das redações que esses ilustres jovens catarinenses escreveram vier à luna. Aqui é um momento, para mim, de muita riqueza, de muita esperança, porque esses jovens talentos catarinenses colocaram seus corações e acreditaram no regime democrático. E acreditar no regime democrático é participar, é exercer a cidadania. Os nomes dos senhores estão inscritos aqui nos anais da nossa casa, nesse pequeno ato simbólico, singelo, mas de muita importância para a gente. Eu, portanto, gostaria de agradecer, em nome do Poder Judiciário Eleitoral, aqui por delegação do Excelentíssimo Sr. Presidente, o cumprimento desta etapa, que é uma etapa extremamente importante de fazer com que os jovens participem da vida democrática em nosso país. É só assim que nós vamos, eventualmente, e se Deus quiser, teremos forças para chegar lá, para chegar lá, alterar o atual quadro de coisas em busca de um país melhor, de um Estado melhor para todos nós. Meus parabéns aos senhores e meus parabéns a todos aqueles que participaram, porque foi uma disputa acirrada aqui. Devo dizer que a qualidade da produção do Embaador Eladio foi realmente impressionante. Eu não tenho dúvida que nós vamos ouvir e ver ainda falar, por muitos anos a fio ainda, desses talentos catarinenses, que nós, singelamente, demos apenas a oportunidade para que brilhasse, e que vão continuar brilhando, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, e passo a palavra aqui ao mestre Cerimônias, para que dê continuidade à nossa cerimônia, com a entrega das lembranças aqui do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado. A Escola Judiciária Eleitoral Juiz Irineu João da Silva, ente da estrutura orgânica do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, tem dentro de seus objetivos promover ações de conscientização e engajamento, e dessa forma, contribuir para o fortalecimento do processo democrático. Assim, em consonância com o plano de ação de trabalho, ferramenta de implementação de suas ações, aprovado pela presidência dessa casa, destacamos dois projetos que hoje faremos a cerimônia de certificação e premiação. O primeiro concurso cultural fotográfico e o segundo concurso de redação. O evento, o primeiro concurso cultural fotográfico, foi uma ação destinada a todos aqueles que atuam diretamente na justiça eleitoral catarinense. Servidores, juízes e promotores eleitorais, além de estagiários e terceirizados, que também formaram a comissão julgadora. O tema do projeto foi Justiça Eleitoral, uma visão interna. Foram pré-selecionadas 25 fotos, e dentre essas, escolhidas três, que nesta cerimônia, os seus autores receberão certificado e a premiação que fazem justo. Neste momento, convidamos o jornalista Moacir Pereira, integrante da comissão julgadora do segundo concurso de redação, para proceder à entrega do certificado de honra ao mérito amigo da justiça eleitoral e do respectivo prêmio ao autor de uma das três fotos escolhidas do primeiro concurso fotográfico. A servidora, Cris Nereide Ferreira Lima, lotada na sessão de programação e execução financeira aqui do TRN. Apenas para registro, nós também vamos mostrar a foto que ela conseguiu essa classificação. Apenas para registro, convidamos agora o nosso diretor-geral, Sérgio Manuel Martins, para fazer a entrega do certificado e do prêmio que faz justo, a foto escolhida como a segunda mais bem votada, servidor Daniel Ibissan, lotado na sessão de cadastro, neste ato representado pelo servidor João Sebastião de Andrade, em virtude dele estar atuando no projeto da expansão biométrica em Anitápolis. Anitápolis. Aplausos. 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 Agora, convidamos a professora doutora Jussá Vazata Fialho Dias, integrante da comissão julgadora do segundo concurso de redação, para proceder à entrega do certificado de honra ao mérito e também do respectivo prêmio, ao autor da foto, que foi a mais bem votada, vamos dizer assim, o servidor Carlos Penaio, lotado na 19ª Zona Eleitoral, João Inville. Aplausos. Atendimento a agricultores. Atendimento a agricultores. Nesse concurso, ele está sendo premiado duas vezes, porque ele está na foto também. A EGESC também deseja despertar nos jovens a importância na participação do processo político, seja entendendo melhor, seja alistante como eleitor, seja votando bem. Assim, repetimos uma ação exitosa, o concurso de redação, que busca saber o que o jovem pensa sobre cidadania e a importância do voto. Escolhendo a melhor de cada cidade, por categoria, escola pública e particular, de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, respectivamente. Foram mais de 2.100 redações, sendo 152 selecionadas, oriundas de 83 municípios, para concorrer em âmbito estadual, as quais foram submetidas a uma gabaritada comissão julgadora que contou com a professora doutora Jussá Fialho Vazata Dias, pedagoga, mestre, doutora em linguístico pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela professora Luzia Leite, pedagoga, mestre em educação, coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa na Rede Pública e Estadual de Santa Catarina, representante da Secretaria de Estado da Educação, pela senhora Maria Ceci Feira Arrospide, servidora do TRE, especialista em revisão textual, do jornalista Moacir Pereira, colunista do Diário Catarinense e do Jornal de Santa Catarina, comentarista da CBN Diário, da RBS TV e da TV Com, da professora Rosimar Alda Pagliosa, pedagoga, bacharel em língua portuguesa, representante do Sindicato das Escolas Particulares em Santa Catarina, do professor José Isaac Pilate, mestre e doutor em Direito pela UFSC, ex-integrante do Pleno e ex-diretor da Escola Judiciária Eleitoral, presidiu a Academia de Esterrense de Letras de Florianópolis, da Academia de Letras de Palhoça, membro da Academia Catarinense de Filosofia, membro da Academia Sub-Brasileira de Letras e vice-presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, do senhor Gilberto Tragancim, administrador com especialização em administração pública, inspetor-chefe da Receita Federal em Florianópolis, e Luana Costa Córdoba, pedagoga, especialista em tecnologias e educação, representante da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, Undime. A todos, sinceros agradecimentos. Nesse momento, convidamos a doutora Jussá Fialho Vazata Dias e a professora Zumira Gesser, neste ato representando a professora Luzia Leite, integrantes da Comissão Julgadora, para proceder à entrega do Certificado de Honromérito Amigo da Justiça Eleitoral, além do prêmio ao autor da redação escolhida como a oitava melhor em âmbito estadual, bem como ao representante da escola a qual está vinculado o aluno. chamamos a autora da redação que obteve a maior nota dentre escolas particulares, faixa etária de 12 a 14 anos, sobre o tema O que é a cidadania? A aluna do oitavo ano do ensino fundamental do Colégio Consul Carlos Renaud, situado no município de Brusque, Sofia Shonin Dada, filha de Raquel Shonin Dada e Davi Luiz Dada, e também, bem como o diretor da escola, o professor Otto Hermann Grimm. Faça favor, venham aqui receber o prêmio. Aplausos. 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 Obrigado. Eu, de maneira bem informal, gostaria de dizer, presidente, doutor Marcelo, doutor Sérgio, que depois as famílias gostariam de fazer uma foto com os senhores, assim como o doutor Moacir Pereira, no último, deu até autógrafo para essas crianças, hoje. Então, é um pedido que eles fazem, eles gostariam de fazer uma foto com os senhores. Convidamos o jornalista Moacir Pereira e a professora Rosimar Aldra Pagliosa, também integrante da comissão julgadora, para proceder à entrega do certificado e do prêmio, a redação escolhida como a quinta, melhor em âmbito estadual, bem como o representante da escola a qual está vinculado o aluno. Chamamos a autora da redação que obteve a maior nota dentro de escolas públicas, faixa etária de 12 a 14 anos, tema, o que é a cidadania, aluna do nono ano de ensino fundamental da escola municipal, aqui eu gosto de frisar o municipal, porque nós fizemos o certame para escolas particulares e de âmbito estadual, e a adesão da escola municipal foi por interesse da escola e do aluno. Professor Mário Xavier dos Santos, situada no município de São Carlos, Sabine Fischer, filha de Gianni Ritter Fischer e de Cleodir Fischer, bem como a diretora da escola, a professora Clarice Franz Asman. Obrigada. 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 Convidamos novamente nosso diretor-geral, Sérgio Manuel Martins, assim como a professora Rosimar, para também fazer a entrega do certificado e do prêmio que faz jus ao autor da redação, escolhida como a segunda melhor em âmbito estadual, bem como ao representante da escola, a qual estava vinculado o aluno. Chamamos a autora da redação, desculpe, chamamos o autor da redação que obteve a maior nota dentro de escolas particulares, faixa etária de 15 a 17 anos, com o tema, qual a importância do voto. O aluno do segundo ano do ensino médio do Colégio Gardner, situado no município de São José, Marlon Roberto Pereira, filho de Nara Cristina de Abreu e Ademir Pereira, bem como a diretora da escola, a professora Érica Aparecida Rodrigues Macedo. Aplausos Aplausos E agora convidamos o juiz Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, diretor da escola judiciária eleitoral, e o nosso presidente e desembargador Eladio Torre de Rocha, para proceder à entrega do certificado e honra ao mérito amigo da justiça eleitoral, além do prêmio ao autor da redação escolhida como a melhor em âmbito estadual, bem como ao representante da escola a qual está vinculado o aluno. Chamamos o autor da redação que obteve a maior nota dentre todos os textos submetidos e que é digno de registro, aluno de um colégio bastante premiado. Fiz uma consulta na internet e vocês recebem prêmios desde 2009, né? Tendo discorrido sobre o tema, qual a importância do voto? O aluno do terceiro ano do ensino médio da escola estadual básica Luiz Davets, ou Davé, situado no município de Majó Vieira, Tiago Gessé Cucars, filho de Natália Cucars e Darcy Cucars, aqui está na companhia do seu irmão, Darciano Cucars, bem como a diretora da instituição, professora Sirlene Servignani Nune. Jorutz. Aplausos. 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 Em nome da Escola Judiciária Eleitoral Juiz Irineu João da Silva, agradecemos o apoio institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na pessoa do nosso presidente e do nosso diretor-geral. Estendemos nossos agradecimentos à Secretaria de Estado e de Educação, ao Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, à União dos Dirigentes de Educação Municipal, à Receita Federal de Florianópolis, que nos cedeu os prêmios, aos juízes e promotores eleitorais, e aos servidores dos cartórios eleitorais, todos essenciais para o sucesso desse projeto, como também aos integrantes da nossa gabaritada Comissão Julgadora. Por fim, deixamos uma reflexão sobre a importância da educação e de nos valermos dos jovens para disseminar conhecimento e assim conseguirmos uma sociedade mais justa e saudável. O adulto você informa, a criança você educa. Muito obrigado. Só vamos fazer o minuto para as fotos tão desejadas por eles aqui. Por favor, vamos chamar assim, primeiro os premiados de hoje. Claro, os premiados juntamente com... 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 Com...